Fala pessoal, sei que com vocês, trazendo aqui mais um vídeo de Aldering, dessa vez uma dica bem bacana aqui pra vocês, pra vocês liberarem o mapa de vocês, tá pessoal? Em Aldering a gente tem um mapa que ele vai abrindo conforme a gente vai evoluindo no jogo, né? E você pode liberar esse mapa aqui de uma forma um pouco mais simples. O mapa do jogo ele é um pouco intuitivo, porém nem tanto, tá? Mas se você prestar atenção no mapa você consegue pegar umas coisinhas bem legais. E aqui eu vou passar pra vocês hoje de como liberar o mapa de vocês. Vou pegar como exemplo essa parte aqui que está preta do mapa, tá? Eu até deixei marcada aqui, vou desmarcar. Pra vocês verem que tem esse símbolozinho aqui, ó. Tem esse pequeno símbolo aqui que parece um postezinho, né? Todas as áreas negras do mapa tem, aqui em cima tem também aqui, ó. Esse símbolozinho que parece um postezinho. Esses símbolos são onde você pega o mapa da área, tá? Então você chegando aqui você consegue pegar o mapa da área. E pegando esse aqui como exemplo, vou deixar ele aqui marcado pra vocês. Vou teleportar pra cá que é um pouco mais próximo. E vou chegar até lá pra vocês verem. Então se você quer liberar o mapa de vocês e falar Putz, eu tô dando uma parte preta aqui e não faço ideia de como chegar lá. É só você chegar naquela partezinha ali que eu passei pra você, tá? Então vamos chegar lá, puxar o nosso cavalo. Sentido... Cadê? Pra cá. Será daquela parte ali que tem as possas de sangue enchendo o saco? Então vamos pra cá, ó. Só você acorriu não aqui, né? Beleza, chegamos aqui, ó. Tem a torrezinha como eu falei pra vocês. É como se fossem umas runas aqui e tal. Você chega aqui, lembrando, ó. Mapa totalmente encoberto aqui, né? O mapa negro e tal. Você vem aqui, pega o item mapa de Kaed. Então aqui a gente pega e... Mapa liberado. Libera essa parte de baixo inteira aqui do mapa pra gente. Então você já tem o mapa liberado pra vocês. Então sempre preste atenção nesses pequenos ícones aqui pra vocês pegarem o mapa de vocês, tá? Então a dicazinha é basicamente isso. Tô um videozinho curto. Só pra passar pra vocês essa dica. E vem o Cavaleiro da Noite aqui que vai me matar, possivelmente. Vamos vazar daqui. Bom, beleza. Despecitamos o Cavaleiro lá. Então basicamente é isso. Esse videozinho curto só pra mostrar pra vocês essa dica que é bem importante aí. Pra você liberar as partes do mapa de vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, poder deixar um like. Eu agradeço bastante. E se não for inscrito, se inscreva. Para mais conteúdos de Eldering e outros jogos. Valeu, pessoal. E até mais! E até mais!